Quem disse que a história terminou E que não tem saída pra você Com certeza se precipitou Não conhece quem é teu Senhor Não sabe o que Ele pode fazer Te olham e te julgam pelas costas Dizendo que és mais um perdedor Vamos ver até onde Ele vai É só questão de tempo, pois é mais um sonhador Mas Deus te viu quando o homem não via Por isso que Ele resolveu te honrar Enquanto lá no anonimato vivia Uma nova história Deus escrevia O dia, data, ano, hora e lugar A recompensa vem da mão do Senhor Mas fica claro pra ninguém duvidar O mundo inteiro vai saber de você Quem te viu sofrendo vai ter que ver Você triunfa A hora de cantar chegou Chegou, a hora de cantar chegou Chegou a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A prova acabou, a luta foi embora A hora de cantar chegou Mas Deus te viu quando o homem não via Por isso que Ele resolveu te honrar Enquanto lá no anonimato vivia Uma nova história Deus escrevia Uma nova história Deus escrevia O dia, data, ano, hora e lugar A recompensa vem da mão do Senhor Vai ficar claro pra ninguém duvidar O mundo inteiro vai saber de você Quem te viu sofrendo vai ter que ver O que é que você triunfa A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Chegou a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A prova acabou, a luta foi embora A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Chegou a hora da sua vitória E o do deserto terminou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou A hora de cantar chegou Quem disse que a história terminou Quem disse que a história terminou